Caros irmãos, amigos de todo o estado do Rio de Janeiro, Leste 1, é com muito prazer que estou em nome do nosso estado, da igreja católica, mas aberta a todas as denominações religiosas. Convidar para a abertura da campanha da fraternidade, que acontecerá na Catedral São Sebastião da nossa capital Rio de Janeiro, no dia 17 de fevereiro, a partir das 8 horas da manhã. Nós estaremos unidos todos, os bispos, os padres, diáconos, irmãs, leigos e leigas, pessoas de outras religiões também, que buscam construir o bem. Estaremos unidos para abrir esta campanha que tem um tema fundamental, que é a superação da violência, a partir da convicção da palavra de Jesus, vós sois todos irmãos. Então, irmãos, venham participar, sábado, dia 17, a partir das 8 horas, aqui na Catedral de São Sebastião. Até lá, com as bênçãos de Deus.